Começa hoje e vai até o dia 29 de setembro, a 18ª edição da Primavera dos Museus. Esse evento, ele mobiliza museus e espaços culturais para oferecer atividades especiais em todo o Brasil. E a Maria Maciel foi saber como será aqui em Alagoas. Vamos ver juntinhos? Solta aí. Visitar o Museu Floriano Peixoto na Praça dos Martírios é como fazer uma viagem no tempo. As fotos antigas mostram como era a capital Maceió no século passado. As pinturas de Rosalvo Ribeiro na parede revelam a genialidade do artista. E há muito mais para se ver e conhecer. Durante toda essa semana, o Museu Floriano e outros espaços culturais vão estar de portas abertas com uma programação especial. Com a 18ª Primavera dos Museus em todo o Brasil, mas especialmente aqui em Alagoas com a programação estadual. Todos esses museus estão sendo disponibilizados exposições permanentes, exposições temporárias, visitações guiadas, palestras, contações de história. É um programa cultural e gratuito para toda a família. Uma oportunidade de conhecer mais sobre a nossa história e de nossos antepassados. Esses espaços são os espaços que nos trazem de onde estamos e por que estamos. O que aconteceu antes para a gente estar hoje aqui. São espaços que nos ajudam a construir uma história e uma identidade cultural. E somente assim, enquanto cidadão, é que a gente vai ter certeza do que queremos e para onde vamos. E de que forma a gente também pode contribuir. Esses espaços são propícios para isso, para trazer a história, para trazer a memória e para trabalhar a questão social e cultural de cada cidadão alagoano. Com o tema Museus, Inclusão e Acessibilidade, a edição deste ano da Primavera dos Museus acontece em Maceió, Coruripe, Palmeira dos Índios e Taquarana. Grupos maiores podem fazer o agendamento pelo site da Secretaria de Cultura do Estado. É necessário sim agendamento. A maioria dos equipamentos recebe visitações guiadas independente dessa programação especial da 18ª Primavera dos Museus. No site da Secretaria de Estado da Cultura, no site do Sistema de Museus está disponível toda a programação com endereços, com telefones e com e-mails para que você possa estar agendando e indo levar sua filha, seu parente, sua família para conhecer cada equipamento existente aqui em Alagoas. Obrigado.